Agora, o que eu falei da teoria mais escura, assim, do feitiço do tempo... Ah, é? Você não explicou, eu tô curioso. É que o filme, beleza, ele passa por essas fases, o cara vai enlouquecendo e tem um romance ali, né? Ele aproveita que ele tem um dia, então eu tenho um dia pra aprender como conquistar essa mulher que eu amo. É muito bacana o filme, pra quem nunca viu. Mas o pessoal fala que se você parar pra pensar, no final, quando ele conquista a menina, não sei o que tal, desfaz o tempo, o tempo anda normalmente. Mas o pessoal fala assim, o filme, ele nunca diz quanto tempo ele ficou repetindo. Esse cara, ele pode ter ficado repetindo o mesmo dia durante milhares de anos. Então o pessoal fala assim, dá, você vê o começo do filme e você vê o final onde ele... Você vê até o momento ninista, onde ele tenta se matar, só que quando ele se mata, ele volta. Ele mata e volta, você quer. No dia seguinte, ele volta. E no final, ele tá bom, como a gente falou, né? Ele usa aquilo pro bem. Mas o pessoal fala assim, esse cara, dado o momento ali, quando ele se dá consciência que ele não... Nada importa. Ele pode ter praticado os atos mais hediondos com aquelas pessoas daquela cidade. Ele pode ter posto fogo nas pessoas, na cidade inteira, atropelado gente. Não, mas se ele sabe que... Não, mas se só ele repete o dia e aquelas pessoas não, ele tá causando um mal permanente, né? Não, porque ele... Ah não, porque quando volta, volta tudo. Só ele lembra o que ele fez. Então ele pode matar aquelas senhorinhas, esquartejar, jantar ela, que nem o Hannibal. No dia seguinte, ela tá lá. Ah, bom dia! É um abolicionismo penal. Não tem pena, não tem crime, não tem punição, não tem nada. O quanto que ele pode ter experimentado... Prudente de licitude. É. O quanto que ele pode ter experimentado as coisas mais abjetas... É o que eu falei do Westworld, né? O Westworld, o cara vai pra lá, pô, eu quero barbarizar. Tá, tô barbarizando máquinas, né? Mas a máquina fala, pô, pera aí, vai... Tem gente que quer defender o nosso lado também, né? Exato. Então eu sempre gostei dessa teoria, porque fala um pouco disso. Ele pode ter experimentado com o pior do lado humano... É. E depois ele justamente... Ele optou pelo altruirmo. Ele transcende essa parada, inclusive. Tipo, cara, eu já fui mal pra caramba. É um pouco do que você puxou do Sávade. Eu lembrei muito por conta disso. Tipo, o cara que era um super vilão, porque ele tinha um apego materialíssimo de coisas que ele, o super-homem, as brigas e não sei o quê... O cara viveu, sei lá quantos milhões de anos, meu cara, que coisa idiota. É, mesquenharia, mesquenharia. E não deixa isso ser uma alegoria de quando você tá mais velho mesmo, que você fala, nossa, que bobeira que eu briguei com o meu irmão, aquela vez... Rolam essas coisas. Um loop interessante que você... A gente falando de loop, né? Do... Quando o Doutor Estranho botou o Dormamo no loop, né? Ah, perfeito. O Dormamo falou, pô, para, meu irmão, para, eu não aguento mais. Ele faz um dia da marmota ali. É, um dia da marmota com o Dormamo. Vai resetando, eu vim para Barganhar. Eu desisto, eu desisto. Eu desisto, senhor. É, pra mim é o mais... É muito interessante, assim, você pensar o que que aconteceria... O loop eterno, né? A eternidade como um loop, né? A eternidade como um loop, eu acho que você... É outra abordagem, né? É, porque você inevitavelmente vê que é um grande loop e... E aí?